Doutor Paulo Branco, médico proctologista, pra você, gay, é esse vídeo, hein? Eu vou interagir bacana com você, vou soltar o áudio aqui, ó, passo a passo, de um paciente gay, o que aconteceu com ele, pode acontecer com você. Então, vou soltar, paro, discutimos, solta, paro, e no final eu falo o que eu acho, tá bom? Bom, doutor, eu fui diagnosticado com fístula perianal e eu sinto muita dor após a relação anal, e eu li nos... Então, ele tem uma fístula perianal, né, o ânus, a fístula começa em uma glândula, é um trajeto e um orifício na nádega, não é verdade? Muito bem, o que acontece? Aqui entram fezes, as fezes infeccionam esse trajeto da fístula. É muito comum o paciente falar que tem perda de secreção, ó, e aí as fezes entram aqui, contaminam o trajeto e derramam na nádega, esse orifício fica aqui na nádega, tem um buraquinho na nádega, não é? O orifício de saída. Se você tiver relação, o que acontece? Se você está fazendo a fasa aguda da fístula, inflamatória, você vai ter dor. Não é? Vamos saltar o vídeo. O site, que essa infecção da fístula poderia aumentar com a relação passiva, é mesmo assim? Não é que a infecção vá aumentar, né, só eu me contradizendo, né, não é que a infecção vai virar um abscesso. Os pacientes me passam essa dúvida. Já virou um abscesso, porque a fístula começou no abscesso na fase aguda. Ficou aquela bola, tipo um furúnculo. Então, a infecção vai ficar naquela relação, naquela correlação, não é? Mas não, não vai virar um abscesso, não vai virar um furúnculo. Mas se tiver a fístula na fase aguda, que eu expliquei na primeira parte, na explicação do vídeo, do áudio, aguda não. Primeiro, está na fase aguda, está tendo dor. Você quer doença cirúrgica, tem que tirar. Você não pode operar, toma antibióticos. Aí o antibiótico esteriliza, mata as bactérias no trajeto da fístula. Você fica assintomático. Você pode ter a relação. Tá bom? Mas o ideal correto e com uma ultra lubrificação, ultra relaxamento, ultra carinho, ultra afeto, ultra compressão de 3 a 5 minutos, delicada, para o músculo relaxar, ou com o dedo, língua, brinquedo erótico, o próprio pênis. Tá bom? Mas na fase aguda, não. Fase aguda, amigo, dói, viu? Fala para o ativo assim, ó. Dá um tempinho. Porta fechada para balanço. Toma um antibiótico, fica bom. E toca a vida sexual. Mas a fístula torna a frisar. É uma doença de tratamento cirúrgico. Tem que tirar. É uma cirurgia que eu faço. Uma anestesia local, com laser, o paciente vai embora. Depois da cirurgia, ganha um guia pós-operatório. Tá bom? Com orientações de comportamento e nutrição. Que ele vai ter após a cirurgia. Que ele terá após a cirurgia. Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco. Muitos vídeos, viu? Vou para 700 vídeos. No site, doutorpaulobranco.com.br, o canal de vídeo é Proctologista Dr. Paulo Branco. Seguindo de atualização para receber as notificações. O site, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, Proctologista, Instagram, muitos vídeos no Instagram, lá no GTV, arroba Proctologista. Um abraço.